Aconteceu comigo, viu? Este ano, nós resolvemos reviver essa brincadeira com os apresentadores aqui da TV Tambaú. E agora, a gente vai ver quem tirou quem, descobrir quem foi quem no Amigo Secreto. Preste atenção, porque todo mundo deu dicas. Ai, gente, Amigo Secreto, eu não sou boa nisso, eu não queria isso. Eu nunca tive sorte em Amigo Secreto. Às vezes eu dou uma coisa boa e recebo uma coisa ruim. Às vezes eu... Ai, gente, vai ter que participar, é? Vamos lá. Ai, amo, amigo. Primeiro de tudo, tirei o homem. Já gostei. Eu digo, eu sou assim, se eu não gostasse, faz de novo, mas eu gostei. Na verdade, eu já sou crush. Já somos crushes há muito tempo. Crush, pra quem não sabe, é paquero, né? Então, Clima Natalino trouxe muito isso. A minha amiga secreta adora fazer pauta sobre comida, mas o segmento oficial dela é outro. Ela é mãe, apresentadora, repórter, influenciadora, já foi loura, agora é morena. E é uma pessoa que eu gosto muito, é uma grande amiga que eu tenho aqui na TV, tá bom? E aí, quem será? É uma querida. É super, ultra, mega competente. Já está na TV há alguns anos. E assim, é muito querida dos telespectadores e da audiência da família SBT. Sabe por quê? Porque ela leva a verdade aos lares aqui da Paraíba. Agora, eu vou falar da pessoa que eu tirei. Vou dar algumas dicas pra vocês. Primeiro, adora um sutiã. Nunca bege, gente. Nunca vi uma pessoa pra gostar tanto de azul. Só tem sutiã azul naquele closet. Aí, ó, já vou presentear com bege. Pra poder, entendeu? Quando aparecer, tá uma coisa mais discreta. Quer dizer, descrição, né? Muita parada dela. Você ainda não sabe de quem eu tô falando. É uma pessoa de muita fé. Segundo a dica, é uma mulher. Uma mulher daquelas muito forte. Quem será que eu tirei? Meu amigo secreto. Já divulguei, né? Um homem. Eu considero ele muito elegante. Um dos mais elegantes e finos da TV paraibana. Um dos mais ricos também. Ele tá lá sempre vestido de azul. Lembra-me um lorde. O Roberto Carlos. Quando eu estou... É ele. Uma dica sobre ele. Ele bem que poderia me tirar do aluguel. Meu amigo secreto é do sertão. Uma potência. Por onde passa, ó, arrasta poeira. E ainda é bonitão. Mas não tá solteiro não, hein? Quem será? Essa pessoa é uma pessoa realmente maravilhosa. Muito inteligente, tá? É uma pessoa bonita por dentro e por fora. Essa pessoa... Ela diz coisas que a gente gosta de ouvir. Entendeu? Ela é muito sincera nas palavras dela. Bonita essa pessoa. Vou falando bonita ou bonito, viu? Quem será? Quem é que você acha que é o meu amigo ou a minha amiga secreta? Vou dar três dicas pra vocês. A primeira... Essa pessoa faz parte da minha história profissional. Comecei com ela. A segunda... É que ela é uma pessoa muito extrovertida. Todo mundo gosta de ficar pertinho dela. Já sabe quem é? E a terceira... Essa é pra todo mundo saber. Já participou do meu programa, Tudo de Bicho. E aí? Agora é minha vez. Minha amiga secreta. Ela é uma princesa. É uma dama da televisão. É uma pessoa maravilhosa. Uma loira que vocês não sabem como ela frequenta os melhores ambientes sociais. Mas com muita elegância, com muita ternura. Mas ela tem um diferencial, porque aqui na RTC tem muitas louras elegantes e bonitas. Mas ela tem um diferencial. Qual é? Será que ela vai gostar do meu presente? Meu amigo secreto... Vou tentar definir ele, porque ele precisa de muita coisa pra ser definida, viu? É uma pessoa que eu já conheço há vários anos. Eu já as conheço há muito tempo. E é uma pessoa que entende de tudo um pouco. Essa pessoa, ela passeia por vários cenários aqui. De vários assuntos. Não só da TV Tambaú, mas da nossa capital de uma pessoa. De tudo que é importante no país. Essa pessoa sabe, comanda e está conduzindo também. Está participando dos principais eventos da cidade. Ah, não. Agora ficou fácil. Quem será o meu amigo secreto aqui da brincadeira? E aí, deu pra descobrir? Ó, eu fiquei super confusa, viu? Eu até agora só sei quem eu tirei, claro. E quem me tirou, porque eu já recebi o presente. Faz nas dicas ali, uma loura. Aí eu digo, não, loura Magali Mel, mas loura Karim Tenório. Loura Adriana Bagno. Ó, ele ficou tudo misturado no meu juízo, viu? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar quem tirou quem. Só posso dizer, adiantar que eu amei o meu presente. Eu amei. Ó, seguinte. Próximo.